Olá, queridos alunos, nós vimos já faz algum tempo uma abordagem do filósofo Karl Mengue, que é considerado o fundador da escola austríaca de economia. Nós vimos, entre outras coisas, que ele se opunha àquela ideia da escola alemã de economia, que costumava reduzir a economia aos fatos históricos, ou seja, à história dos fatos econômicos, melhor dizendo, porque para ele a experiência demonstrava exatamente o contrário disso. Inclusive, ele demonstrava que a teoria, segundo a qual uma quantidade de trabalho que seria empregado na produção de uma determinada mercadoria, de um determinado bem, seria igual ou proporcional ao valor da mercadoria. Então, ele vai falar que nem sempre isso corresponde à realidade, porque, por exemplo, a gente tem sempre, às vezes, um bem que é encontrado na natureza e poderia ter um preço elevado, enquanto um outro bem, que seria resultado de muito trabalho e muito esforço, poderia ter um preço reduzido. Então, o que ele vai dizer? Nem sempre isso corresponde à realidade. Por isso, ele não vai reduzir ao trabalho a questão do valor. Por isso, Kahneman dizia que estava tentando reestabelecer os direitos da teoria econômica, incluindo aqueles fatores que seriam não intencionais, que vão influenciar nisso, que influenciam no resultado, no final das contas. Porque há muitas situações e projetos que têm resultados diferentes dos planejados. E isso não vale só para a questão das mercadorias, não. Ele vai demonstrar que as ações humanas, elas sempre têm consequências que são intencionais e que também não são intencionais. Por isso, os resultados, apesar de estarem ligados às ações humanas, a gente nunca vai dizer isso, não, não está ligado, não está ligado, mas eles são resultados não intencionais. Ou seja, eles são resultados da ação humana, ok, mas não de um projeto humano, porque o projeto vê lá o resultado final, já lá as consequências estão na frente. Isso ocorre, inclusive, na criação das instituições sociais, da linguagem, da moeda, etc. Então ele vai demonstrar que nem sempre o ser humano tem controle sobre tudo. E suposto, nós vamos agora a um trecho da obra dele, chamada O Método da Ciência Econômica, em que ele vai explanar sobre isso, exatamente sobre esses resultados não intencionais das ações humanas, inclusive em relação à criação das instituições. De modo análogo, podemos responder a pergunta sobre a origem de outras instituições sociais que servem igualmente para o bem-estar comum, ou melhor, que até chegam a ser sua condição, sem que, por outro lado, tenham sido de regra o resultado de uma atividade intencional dirigida a promover esse próprio bem-estar. Também hoje, apenas em casos raríssimos, acontece que novas localidades se formem pelo fato de que certo número de pessoas, de capacidades e de profissões diversas se reúnam com o objetivo de fundar uma cidade e, portanto, realizem essa intenção programaticamente, embora bem entendido, a origem de novas colônias não deva ser excluída, pois é confirmada pela experiência. De regra, as cidades novas surgem por via não reflexa, ou seja, pela simples manifestação de interesses individuais, que por si, isto é, sem uma intenção precisa, levam a um resultado útil para o interesse geral. Os agricultores que primeiro ocupam o território, o artesão que primeiro se estabelece no meio deles, perseguem, em geral, apenas o interesse individual. Assim, o primeiro hospedeiro, o primeiro mercador, o primeiro mestre e daí por diante. Com o crescimento das necessidades entre os membros da sociedade, também outros sujeitos econômicos acham conveniente, no meio dessa comunidade, que pouco a pouco se desenvolve e entregar-se a novas ocupações, ou então desenvolver as antigas ocupações. Assim surge, gradualmente, uma organização econômica que é altamente útil para os interesses dos vários membros da coletividade, ou melhor, sem a qual não se poderia imaginar uma existência normal. No entanto, essa organização não é, de fato, o resultado de uma vontade comum, dirigida à sua constituição. Essa vontade, geralmente, se manifesta apenas nos estados mais progredidos da evolução da vida coletiva, e provoca não tanto o nascimento, mas apenas o aperfeiçoamento dos institutos sociais já surgidos por via orgânica. O mesmo se diga a respeito da origem do Estado. Quem, por imparcial, não poderá pôr em dúvida que, por meio do acordo de um número conveniente de pessoas que tenha disponibilidade de um território, possa, em circunstâncias favoráveis, ser colocada à base para uma comunidade capaz de desenvolvimento. Nem poderá, razoavelmente, duvidar que das relações naturais de autoridade familiar possa ser tirado um Estado capaz de viver por obra ou de alguns que governam ou de grupos destes, mesmo sem o acordo de todos os que a ele pertencem. Certamente, é unilateral a teoria que remete à origem daquele instituto social que chamamos de Estado, exclusivamente a uma formação por via orgânica. Mas, igualmente errada, ou melhor, ainda mais anti-histórica, é a teoria segundo a qual todos os Estados teriam originariamente surgido por meio de um acordo de alguns poderosos, ou de seus grupos, dirigido à fundação do próprio Estado, ou por via de uma atividade consciente dirigida a tal objetivo. Sem dúvida, com efeito, os Estados, ao menos nos primeiros estágios da evolução da humanidade, surgiram porque alguns chefes de famílias que viviam um ao lado do outro, livres de qualquer vínculo estatal, sem se colocar de acordo, mas pelo simples fato de que eles haviam aprendido a conhecer sempre melhor seus interesses individuais e se esforçavam para alcançá-los, por meio da submissão voluntária dos mais fracos, à proteção dos mais poderosos, por meio do socorro eficaz feito ao vizinho quando este devia sofrer violências em condições tais que também os outros habitantes do território se consideravam ameaçados em seu bem-estar, chegaram a realizar uma comunidade estatal e uma organização mesmo que rudimentar. É possível que há acordos dirigidos a reforçar a vida comum e relações de autoridades de vários tipos têm, em alguns casos, estimulado efetivamente tal processo de formação estatal. Em outros casos, o conhecimento preciso e a afirmação dos interesses individuais por parte de particulares chefes de família que coabitavam sem dúvida levaram à formação do Estado, mesmo sem as influências assim acenadas, ou melhor, até sem que o indivíduo levasse em conta o interesse geral. Também aquele instituto que chamamos de o Estado foi, ao menos em suas formas primitivas, o resultado involuntário de uma atividade a serviço de interesses individuais. Do mesmo modo, poder-se ia demonstrar que outras instituições sociais, como a linguagem, o direito, o costume e, particularmente, numerosas instituições econômicas, surgiram sem um acordo expresso, sem coação legislativa e até sem nenhuma consideração do interesse público, unicamente pelo impulso de interesses individuais e como resultado da afirmação destes. A organização do tráfico em mercados periodicamente recorrentes e localizados, a organização da sociedade por meio da separação de profissões e da divisão do trabalho, os usos comerciais e assim por diante, todas essas instituições que servem de modo eminente ao bem-estar comum e que, à primeira vista, parecem necessariamente ter tido origem de um acordo ou da vontade do Estado, são, não tanto, o resultado de convenções, tratados, leis ou do fato de que os indivíduos particulares tenham particularmente levado em conta o interesse público e, sim, o resultado de esforços a serviço de interesses individuais. É claro que, nesse processo de formação orgânica, a autoridade legislativa não raramente intervém e, dessa forma, acelera ou modifica seus resultados. Nos primórdios da sociedade, a única origem dos fenômenos sociais, de acordo com os fatos, pode ter sido a não reflexa. No decorrer da evolução social, aparece sempre mais manifesto que, ao lado das instituições surgidas por via orgânica, também surgiram outras que são resultado da operação social voltada para um objetivo determinado. Outras instituições surgidas por via orgânica encontram sua continuidade e transformação na atividade das autoridades públicas dirigidas conscientemente para fins sociais. O atual sistema do mercado, o sistema monetário, o direito atual, o Estado moderno, etc., nos oferecem tantos outros exemplos de instituições que se apresentam como o resultado da atividade combinada de forças individuais e teleológicos sociais, ou seja, em outras palavras, de fatores orgânicos e positivos. Então, nós vemos aí, através desse texto, como que, para Carl Menger, a gente não pode dizer que toda instituição é um resultado intencional da ação humana. As ações humanas, elas sempre têm consequências não intencionais, não são resultados de planos intencionais, são resultado, lógico, da ação humana, mas não necessariamente de um projeto humano. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.